Qual a melhor forma de sentir calor sem seu corpo quente? Qual o melhor jeito de falar de amor sem falar da gente? Você foi embora e nem telefonou, tão indiferente Se foi pra terminar, por que que começou? Tinha que ser pra sempre, eu sei Tanta coisa que foi Tanta coisa que foi Que saudade, que bate no meu coração Sei que é tarde, mas não fez-me, não Ei saudade, que bate no meu coração Preciso dizer que eu te amo, pra você lembrar Tanta coisa que foi Sou guerreiro, sou guerreiro Sou guerreiro, sou guerreiro Sou guerreiro, sou guerreiro Quero mais querer Quero mais ver, quero mais tensão, quero mais guerreiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais cheiro Quero mais alegria, eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro, eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro, eu sou do carnaval O navão é uma de alegria, onde a gente navega Aqui com a pessoa, companhia, esse clima de verão Hoje eu sou mais uma só folha, me abraça e me beija No santo, essa só foi magia, quem tem paz no coração Tô curtindo todas, tô de água na boca, tô maluco por você Eu tô curtindo todas, tô de água na boca, tô maluco por você Felicidade, você era minha, curtindo a vontade, é maravilha Vou te levar pra cama, vou te deixar toda tua Vou te morder, vou te manter suado, você vai vir com a tesoura Vou te abraçar, vou te beijar, vou te deixar, mas não é loucura de amor Eu sou a força total do sexo, todo mundo sai, todo mundo vem, todo mundo vai Eu sou a força total do sexo, todo mundo sai, todo mundo sai Vem, 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 vem Vem que vem, rainha! Sumiu porque, venha me ver Minha alma, gente, é você Tô um beijinho fora d'água sem você E não demora e volte logo, vem querer Sumiu porque, venha me ver Minha alma, gente, é você Tô um beijinho fora d'água sem você E não demora e volte logo, vem querer Sumiu porque, vem...